Hello guys, eu sou o teacher Júlio da English Bay e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o nome das verduras e legumes em inglês Como no vídeo anterior das frutas, eu preparei três listas A primeira lista é básica e tem o nome das verduras que todo aluno de inglês tem que saber Na lista número 2 veremos verduras de nível intermediário, que são um pouco menos conhecidas E por último teremos uma lista super hard, que é pra você que é ou quer ser avançado em inglês Então se prepara pra aprender muito Get ready, here we go! Vamos começar aprendendo a falar corretamente a palavra verdura em inglês Que é um pouquinho difícil de pronunciar e muito aluno fala errado Vegetable Vegetable Isso, não diga vegetable Vegetable não tá certo, certo é vegetable Mais uma vez, repita, repete aí Vegetable Very good E legume é quase igual Legume Legume Mas em inglês normalmente a gente só usa a palavra vegetable pra se referir a todos os tipos Seja verdura, hortaliça, legume É mais comum só dizer vegetable Porque a maioria das pessoas não sabe aí diferenciar muitas vezes o que é um legume ou verdura ou hortaliça Em inglês normalmente a gente só diz vegetable, né? Os próprios entendidos aí do assunto, às vezes há divergência se é um ou se é outro Então bem normal em inglês se referir a qualquer tipo como vegetable Beleza, os primeiros da nossa lista são aí os nossos queridos, amados feijão e arroz Tão tradicional da nossa culinária, da culinária brasileira Feijão em inglês é bean Bean Geralmente a gente diz no plural Beans E arroz? Rice Rice I love rice And you Cenoura em inglês é Carrot Carrot E batata Potato Potato Cebola é Onion Onion Não diga onion e sim Onion E alho em inglês é Garlic Garlic Já o tomate pode ser pronunciado de duas maneiras em inglês Tomato Ou tomato Eu geralmente digo tomato Mas também tá certo você dizer tomato É bem legal que em inglês existe uma expressão pra dizer que duas coisas são iguais Ou que não importa, ou tanto faz Em inglês você pode dizer tomato, tomato Por exemplo, alguém te diz Putz, te servi Pepsi e você tinha pedido Coca, né? Pode ser? Você responde É, tomato, tomato Tanto faz, não importa Ou um outro exemplo Sei lá, você tá fazendo um bolo Por exemplo, alguém te corrige Fala pra você Oh, você tá usando farinha de trigo Mas o certo você tinha que ter usado farinha de rosca Você fala pra pessoa Ah, tomato Tomato Acho bem legal essa expressão Alface em inglês é Lettuce Lettuce Ou você pode pronunciar com o T mais forte Um pouquinho mais marcado Lettuce Lettuce E brócolis é bem fácil Broccoli Broccoli O nome completo da beterraba em inglês é Beetroot Uma palavra Beetroot Mas geralmente a gente só diz Beats Beats E cogumelo em inglês Mushroom Mushroom Milho Corn Corn O milho da pipoca Popcorn Popcorn E ervilha em inglês Pea Pea Mais comum dizer no rural Peas A berinjela nos Estados Unidos é chamada de Eggplant A planta ovo Eggplant Isso, berinjela nos Estados Unidos Eggplant Mas no Reino Unido ela é chamada de Aubergine Aubergine Pepino Temos o Cucumber Cucumber E também o pepino Pickles O picles em conserve A gente chama em inglês de Pickles Pickles A palavra Pepper Em inglês pode significar Pimenta Ou pimentão Para especificar A gente complementa E diz por exemplo Black pepper Que é a pimenta preta Conhecida por pimenta do reino Essa menorzinha A gente chama de Black pepper E Green pepper É o pimentão O pimentão verde Em inglês é Green pepper E não confunda Red pepper É o pimentão vermelho Que nem o pimentão verde Só que o vermelho Em inglês é Red pepper Que é bem maior né O menorzinho A pimenta A pimentinha Ou pimenta malagueta Em inglês é Chili pepper Chili pepper Esses pimentões maiores Que a gente viu né O Green pepper Que é o pimentão verde Red pepper Que é o pimentão vermelho Ou ainda as vezes Pode ser amarelo Ou laranja Todos são conhecidos Também por Bell pepper Isso Pode ser também Bell pepper Então ou você chama Pela cor Green pepper Red pepper Yellow pepper Orange pepper Ou qualquer um deles Como bell pepper Essas foram as verduras Mais comuns Da nossa lista básica né Você tem que saber Todas elas na ponta da língua Beleza Agora a gente vai subir o nível E encabeçando A nossa lista intermediária Temos repolho Em inglês é Cabbage Cabbage Esse couve-flor Cauliflower Cauliflower Abóbora é Pumpkin Pumpkin E o tomate cereja Cherry tomato É literalmente Tomate cereja Esse pequenininho né Cherry tomato Ou Cherry tomato Azeitona Em inglês Olive Cílaba tônica é a primeira Olive Olive E espinafre Spinach Spinach Alho poró Em inglês Leak Leak E a cebolinha A cebolinha verde Green onion Green onion No Reino Unido A cebolinha também pode ser chamada de Spring onion Spring onion E a salsinha O temperinho verde Parsley Parsley E o coentro Que é bem parecido né Coriander Coriander Gengibre Gengibre é Ginger Ginger E é interessante também a palavra Ginger é um apelido carinhoso Para uma pessoa ruiva Você pode chamar um ruivo de Ginger Lentilha Em inglês Lentil Lentil E moranga Moranga em inglês é Squash Squash A moranga é tipo uma abóbora né Mais alongada em inglês Squash Couve em inglês Kale Kale E a couve de Bruxelas Brussels sprout A couve de Bruxelas é uma couve pequenininha né Em inglês Brussels sprout Batata doce é bem fácil Sweet potato Sweet potato E o inyami Que é essa espécie de batata doce né Em português a gente chama de iami Em inglês é Yam Yam Nabu é Turnip Turnip E vagem Green bean Vagem é esse feijão verde né Então em inglês Green bean Rabanete em inglês Radish Radish E a abobrinha Zucchini Zucchini Ou Courgette No Reino Unido a abobrinha é conhecida como Courgette E agora chegou a hora para a nossa lista hard Nossa lista advanced Para deixar o seu vocabulário estupendo Giló em inglês é Scarlet Eggplant A berinjela escarlate Eu lembro que berinjela em inglês é Eggplant Já o giló é Scarlet Eggplant E Alcaparra em inglês Caper Caper Quiavo é Okra Okra E a macaxeira ou mandioca né No sul a gente chama de aipim Em inglês é Cassava Cassava Cana de açúcar Em inglês Sugarcane 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 is too sweet Chuchu Em inglês é Chayote Chayote E palmito tem um nome bastante interessante em inglês Heart of Palm O coração da palmeira Heart of Palm Atenção com a pronúncia de palm Pois tem um L ali que é silencioso Não deve ser pronunciado Palm Heart of Palm Gão de bico é Chickpea Chickpea E rúcula Arrugula Arrugula Nome esquisito né Mas também é popularmente chamado somente de Rocket Rocket Acelga em inglês Chard Chard E manjericão Basil Basil Agrião Agrião Em inglês Watercress Watercress E alcachofra Artichoke Artichoke Os espargos Em inglês é parecido Asparagus Asparagus Já o aipo Também é chamado de salsão Em inglês Celery Celery E os dois últimos da nossa lista Hard Na verdade nem são bem verduras São mais umas ervas Uns temperos Como a canela Canela em inglês Cinnamon 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 E o tomilho Em inglês Time Isso Curiosamente essa palavra começa com o TH Mas não precisa fazer o TH Não precisa fazer o som do H Só faz o som do T mesmo Time Tomilho em inglês Esses foram os Vegetables Em inglês What's your favorite vegetable? Escreve nos comentários Qual é Ou quais são as suas verduras favoritas E também se tem alguma verdura Ou legume É de seu estado Alguma coisa bastante específica Que não tem entrado nesse vídeo Joga ali nos comentários também E se você curte esse tema Você pode assistir agora também O nome das frutas em inglês O vídeo que saiu semana passada Assiste lá também E continua aprimorando O seu vocabulário Aprendendo mais e mais E se você curtiu esse vídeo Claro, deixa o like Se inscreve no nosso canal Tem que ativar o sininho Ali das notificações Você clica no sino E escolhe todas Assim você recebe Todos os lembretes Todas as notificações Aqui no canal O canal tem vídeo novo Toda semana Tem também as lives As aulas ao vivo Que acontecem semanalmente Aqui no canal Pra você não perder Ativa o sininho ali E a gente vai se ver logo logo de novo See you next time Bye bye E aí? Quer saber como é aprender inglês Através da prática? Vai no nosso site agora O www.englishpay.com.br Faz uma aula experimental grátis Pra conhecer o nosso método inovador O Aprenda Falando E se prepara para o mercado de trabalho Uma viagem pra vida Bons estudos!